Neste vídeo, vamos falar sobre o teorema de Weierstrass. E vão ver que é um teorema bastante intuitivo. E o que é que ele nos diz? Ele diz-nos que se tivermos uma função f, se f for uma função real, uma função real de variável real, de variável real, continua num intervalo fechado de extremos A e B, com A menor que B, então f admite um máximo absoluto neste intervalo e f também vai admitir um mínimo absoluto neste intervalo. f admite máximo absoluto e mínimo absoluto em A, B. O mesmo intervalo fechado onde f é contínua. Então vamos pensar no que nos está este teorema a dizer. Vamos representar aqui um referencial. Vamos ter aqui o eixo dos valores de x, aqui dos valores de y e vamos representar estes valores A e B no primeiro quadrante. Só para facilitar a representação, vamos supor que aqui fica o A e aqui temos o B. e vamos dizer que o ponto A, f de A fica, por exemplo, aqui. E, portanto, aqui temos f de A. E vamos supor que o ponto B, f de B, fica aqui. E, portanto, aqui iremos ter f de B. E vamos supor que a função f faz algo deste tipo, entre A e B. E temos, então, uma representação daquilo que poderá ser a função f no intervalo fechado AB e que respeita ao que nos é pedido. É uma função contínua. Reparem que desenhámos, sem levantar o lápis, entre o ponto A, f de A e o ponto B, f de B. Além disso, considerando este esboço que aqui fizemos, conseguem claramente ver que esta função vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto neste intervalo. Considerando este esboço, vamos encontrar um mínimo absoluto aqui. Quando o x é igual a c, vamos ter um mínimo absoluto. Aqui temos o f de c. E vamos encontrar um máximo absoluto aqui. Quando o x é igual a, vamos dizer, d, vamos encontrar um máximo absoluto correspondente a f de d. Assim, também vamos ter outra forma de expressar esta conclusão. Reparem que se temos um máximo absoluto e temos um mínimo absoluto neste intervalo, então todos os valores da função vão ter de se encontrar entre estes dois valores. Ou seja, se temos uma função real de variável real contínua no intervalo fechado de extremos AB, então também podemos afirmar que f vai ser limitada, a função f é limitada no intervalo AB, em AB, no intervalo fechado de extremos AB. Vai ser limitada precisamente por este máximo absoluto e por este mínimo absoluto que vão existir neste intervalo fechado. Ou seja, o que estamos a dizer é, ou seja, estamos a dizer que existe, este símbolo significa existe, um c e um d pertencentes ao intervalo fechado AB, tal que f de c é menor ou igual que f de x, que, por sua vez, é menor ou igual que f de d, para todo e qualquer x, pertencente a um intervalo fechado AB. Então, o que estamos a dizer é que a função f, no intervalo fechado AB, atinge um mínimo absoluto em f de c. Quando x é igual a c, a função atinge um mínimo absoluto em f de c. E, quando x é igual a d, a função atinge um máximo absoluto correspondente a f de d. E, portanto, para todos os outros valores de x, no intervalo fechado AB, a função f terá de assumir valores que estão entre f de c e f de d, o mínimo e o máximo absolutos da função nesse intervalo. Por isso, a função está limitada por estes dois valores. E, reparem que este é apenas um esboço, um exemplo de uma possível função, ou melhor, do gráfico de uma possível função f que respeita o que nos é pedido, termos uma função real de variável real que seja contínua num intervalo fechado. Esta não é uma prova nem uma demonstração, é apenas um exemplo para nos ajudar a perceber, afinal, o que é que está a ser dito neste teorema. O gráfico da função f também poderia corresponder, por exemplo, a um segmento de reta, neste intervalo AB. Por exemplo, poderia corresponder a um segmento de reta e, neste ponto, quando x é igual a A, teríamos o nosso mínimo absoluto e, aqui, quando x é igual a B, quando x é igual a B, teríamos o nosso máximo absoluto. Ou, se, por exemplo, a função fosse constante no intervalo AB, nesse caso, a imagem de qualquer valor entre A e B que escolhêssemos iria corresponder tanto ao máximo como ao mínimo absoluto da função. E o teorema continuaria a ser válido. Mas agora vamos pensar porquê que a função terá de satisfazer estas condições. Porquê que temos de ter uma função contínua num intervalo fechado? Então, vamos primeiro pensar porquê que a função terá de ser contínua. Vamos pensar num exemplo de uma função onde tenhamos um intervalo fechado, mas a função não seja contínua nesse intervalo. Vamos, então, pensar num exemplo em que f não é contínua não é contínua não é contínua em AB no intervalo fechado AB. E vamos, então, ver porquê que, se a função não for contínua, nem sempre poderemos identificar um máximo absoluto e um mínimo absoluto. Vamos, então, traçar aqui um eixo vertical e um eixo horizontal. Vamos ter aqui os valores de x e aqui os de y e vamos, então, supor que temos aqui o nosso a e aqui o b e vamos, então, traçar o esboço de uma função que não é contínua no intervalo fechado AB. Ora, podemos supor que a nossa função começa aqui, depois começa a crescer e, onde esperávamos encontrar um máximo, a função não está definida, depois decresce, decresce e, onde esperávamos encontrar um mínimo, volta a não estar definida e volta a crescer até terminar quando x é igual a b. E, portanto, à medida que o x se aproxima deste valor, vamos dizer, por exemplo, que aqui corresponde a 5. A função, claramente, está a aproximar-se deste limite de 5, mas este limite não pode ser o máximo da nossa função, uma vez que a função não está definida para este valor de x. E podemos pensar, então, talvez o máximo da função seja 4,9, mas podemos nos aproximar ainda um pouco mais e dizer que, então, o máximo é 4,99 ou aproximar-nos ainda mais e dizer que o y neste valor é 4,999. Podemos sempre continuar a aproximar-nos cada vez mais de 5 sem nunca chegar a 5 e, por isso, esta função não vai ter um máximo absoluto no intervalo fechado a b. A mesma coisa aqui para o mínimo. Podemos nos aproximar cada vez mais e mais deste valor de y. Vamos supor, por exemplo, que aqui é 1 e podemos dizer que o mínimo era 1,1, mas posso-me aproximar mais e chegar a 1,01 ou 1,00001. Podemos continuar a aproximar-nos mais e mais e mais e nunca chegamos a 1. E a função não terá um mínimo absoluto neste intervalo fechado. E porquê será que precisamos que o intervalo onde a função é contínua seja fechado? Vamos ver também um exemplo onde tentamos contrariar essa condição. Vamos agora considerar que f é contínua, f é contínua, mas num intervalo aberto. É contínua em a,b. Num intervalo de extremos a,b, mas num intervalo aberto. E vamos mais uma vez traçar aqui um eixo vertical e um horizontal e vamos traçar o gráfico de uma função. Novamente vamos considerar aqui um a e aqui um b. E vamos esboçar o gráfico de uma função que seja contínua num intervalo aberto a,b. e perceber porquê que não considerar os extremos como parte do intervalo faz com que possamos não ter um máximo absoluto ou um mínimo absoluto neste intervalo. Se considerarmos, por exemplo, o caso simples em que temos uma função cujo gráfico entre a e b corresponde a um segmento de reta, mas não está definida nos seus extremos. Por isso temos estas duas bolas abertas. a e b não pertencem a um intervalo. Aqui, olhando para o gráfico que esboçamos, percebem que o mínimo absoluto da função corresponderia ao f de a caso a função estivesse definida em a. Este seria o mínimo absoluto. Mas estamos a considerar que o a não pertence ao intervalo onde a função é contínua. Também o máximo absoluto corresponderia ao f de b. Aqui teríamos o nosso máximo absoluto, mas b não pertence ao intervalo onde a função é contínua. E por isso podemos nos aproximar mais e mais e mais e mais deste valor de y, mas nunca lá chegamos, porque não estamos a considerar que b pertence a este intervalo onde a função é contínua. E o mesmo se passa aqui em relação ao mínimo. A função pode assumir valores cada vez mais próximos e próximos e próximos deste valor de y, mas nunca chega a este valor, uma vez que a não está incluído no intervalo onde a função é contínua. E temos então um teorema que diria que é bastante intuitivo e ficam também a perceber porque é esta exigência de que a função seja contínua num intervalo fechado. e até a próxima. Abertura